É um novo equipamento e que com ele a gente vai conseguir ter a dominação dos ares e das alturas Nossa, olha isso aqui que chegou pra mim gente, caraca Chegou uma caixinha da Bang, olha isso E parece que vem alguns Bang sortidos de um novo sabor aí que eles lançaram Que é o Bang Coffee, o Bang Café no caso Eu quero muito experimentar isso daqui, eu particularmente gosto de café, não sei vocês Vai parecer uma caixa de periódico, olha só Caraca, vem cheio de produtos da Bang, olha isso, que bacana Ó, tem adesivo, aqui tem um negócio de suplementação acho que pro nosso corpo e tudo mais, pra quem faz exercícios Olha, veio também aqui um popsocket pra gente colocar no celular e enfiar o dedo Mais outra suplementação Aqui é um, eu acho que é um mini Bangzinho Olha que da hora, véi, pra deixar de enfeite Um mini Bangzinho E os dois sabores do novo Bang, olha só Esse daqui é de Mocha Madness Que massa, cara Basicamente Mocha é um tipo de café, né, que é bem comum aqui nos Estados Unidos E Madness, traduzindo pro português, é loucura Então café da loucura Eu quero experimentar isso daqui Caraca, eu acho que esse daqui é meu sabor favorito, véi Nossa, acabei de descobrir o meu sabor favorito, que gostoso Sério, vocês precisam experimentar, galera Parece um café com leite Cara, imagina isso daqui quentinho ou geladinho de manhã Pra quem quiser experimentar algum produto da Bang, vocês tem desconto lá no site É só acessar aí embaixo, bangenergy.com E usando o meu código VIRUS25, você vai ter desconto em vários produtos, pessoal E eu super recomendo, hein Pra matar a sede, né, pessoal Enfim, e caso você adquira um, marca a gente lá no Instagram Tanto eu quanto a Bang E aproveita, segue eles por lá Tem muito conteúdo fera que eu tenho certeza que vocês vão gostar E assim a gente vai poder interagir com cada um de vocês, tá bom? Olha, queria agradecer de coração a Bang aí Por essa caixa misteriosa aí Super incrível Cheio de produtos e lembrancinhas Vou guardar com o coração E aproveitar meus Bangzão Tamo junto, Bang E obrigado por ter patrocinado aqui esse vídeo E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o VIRUS E sejam bem-vindos a mais um vídeo Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com cada um de vocês aí desse outro lado Olha, eu espero que sim, pessoal Porque hoje é um dia muito legal na minha vida Um dia que eu tô muito feliz Porque eu vou realizar uma grande vontade que eu tenho aí De comprar uma parada pra poder agregar nos vlogs aqui do canal Pra melhorar a qualidade dos vídeos E poder trazer muito conteúdo também É um novo equipamento E que com ele a gente vai conseguir ter a dominação dos ares e das alturas Então vai ser bem legal E eu imagino que vocês já devem mais ou menos imaginar o que é, né? Esses últimos tempos eu tô trazendo muita novidade pro canal Muito equipamento novo também Porque eu quero sim chegar numa qualidade exuberante E que cada vez mais se torne magnífica Pra cada um de vocês aí se sentirem como se estivesse aqui junto comigo no vídeo, tá ligado? A sensação, a experiência E a vibe dos meus vídeos, dos meus rolês, das aventuras Que eu faço por aí afora nos Estados Unidos Eu sempre tô tentando arrumar uma forma Um jeito diferente de deixar vocês o mais próximo possível de mim E eu acho que esse equipamento aí vai deixar a gente ainda mais pertinho Olha só isso aqui pessoal Se liga nessa belezinha, cara Eu tô muito feliz, muito realizado E tô doido pra poder testar a minha nova aquisição Basicamente isso daqui é um drone Só que ele é um drone totalmente diferente Do que vocês estão acostumados a ver, imaginar Porque ele é um mini drone, galera Olha só isso Chama Mavic Mini É uma versão aí do drone da DJI Uma marca de drones aí muito famosa E que tem vários outros produtos também Eu inclusive já tive um drone aqui nos Estados Unidos Que durou nem 24 horas direito Porque eu bati ele na árvore Infelizmente ele quebrou Caiu dentro do lago E eu perdi Mas ele era bem grandão Bem diferente desse daqui E que ainda por cima Eu comprei uma outra parada aqui, ó Que vocês podem ver Se liga galera Isso aqui é uma cápsula de vidro Aonde a gente coloca ele dentro Pra poder carregar esse drone E ainda assim de umas luzinhas É bem da hora Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos começar abrindo isso daqui então Olha só pessoal Aqui está a tal cápsula Que eu falei pra vocês Olha só isso aqui galera Que fera Olha que doido Vamos puxar aqui, ó Olha lá Que lindo, cara Aqui dentro, ó A gente conecta o drone E acende uma parada em volta Aqui um LED muito doido Que eu vou mostrar Vamos deixar aqui E vamos começar a abrir o dronão Ó, vamos lá Vamos lá Eu quero ver o tamaninho disso daqui Galera Pra vocês terem uma ideia Eu já andei dando umas olhadas, né Na internet e tudo mais Pra gente ver como que é esse drone Pra mim ter uma noção Antes de comprar também E como ele é muito pequeno Eu diria que é o menor drone profissional Que existe no mundo Ele cabe na palma da nossa mão, tá ligado? É tipo do tamanho de um celular Quer ver? Olha só isso aqui, ó Se liga galera No tamaninho dessa parada Aqui do lado é meu celular E aqui desse outro é o drone Ele é menor do que o meu celular, gente De altura É muito pequeno E muito levinho também, tá ligado? Nossa Muito levinho mesmo Eu sei que o aspecto dele Não tá nada parecido com o drone Mas é porque a gente tem que abrir aqui, ó Ele parece tipo uma aranha Se liga as pernas dele Vai abrindo Eu achei isso muito prático, cara Se liga Porque dá pra você fechar Colocar ele no bolso E de repente montar ele em qualquer lugar Pra ele começar a voar E gravar tudo pra vocês Lá em cima do céu Além dessa super bolsinha Que veio aqui com ele Que ele é térmico e tudo mais Acho que não deixa passar nem água Se um dia chover e tudo mais Veio outros acessórios aqui Se liga Eu acho que isso Tá até embaladinho, ó Deixa eu ver o que que é exatamente Ah, esse aqui é o carregador Olha só Ele tem três baterias O carregador já carrega as três ao mesmo tempo Caraca Isso vai ser bom pra gente, hein Bem prático, cara Aqui desse outro lado é o que? Acho que é o controle Se não me falha a memória Talvez seja, ó Deixa eu ver Ah, é o controlão Se liga, galera Olha só que massa Aqui em cima É as antenas dele, ó Dá pra gente levantar assim E ele parece um videogame Se vocês forem parar pra pensar Aqui em cima tem até os L1 e L2 Assim, né Se fosse um videogame realmente O joystick Botão de start De pause Select E aqui em cima você vai jogando E pilotando essa nave Aqui nessa caixinha Veio uma hélice de reserva, né Pra gente colocar aqui Caso essas futuramente venham a quebrar Tomara Deus Não aconteceu nada com essa duma, cara Porque o meu último Não durou nem 24 horas E aqui Além do manual Que é isso daqui Veio também um carregador Ó Tá marcando aqui, ó Um cabo de carregar Um cabinho Um outro negócio aqui Que eu acho que é Alguma outra parada De carregar também, ó Acho que é de ligar no computador USB Mais outro cabo E aqui Ah, aqui são as borrachinhas Acho que do controle, ó Pra gente conseguir colocar Os joysticks ali Caraca, que massa É tudo montável E tudo minúsculo também, né Muito pequenininho Isso que é o mais da hora, ó Aí a gente atarracha aqui Atarracha dali E pronto Virou um videogame E essa parte aqui de baixo Que vocês estão vendo É pra quê? Pra gente conectar o celular, ó A gente coloca ele aqui Assim dessa forma Prende aqui de um lado Prende de um outro Mais ou menos isso É que tem que tirar a capinha E aí vira de fato Um videogame Aqui embaixo a tela Pra gente assistir tudo Que o drone estiver gravando E aqui em cima Todo o sistema de controle, galera Caraca, que show Quero muito testar essa parada Não vai dar não Deixa eu ver o que mais tem aqui na caixa, ó Que veio uma tomadinha de carregar Também não vou precisar A gente ligar ela no fio e tudo mais Então deixa aqui dentro Isso aqui outro Eu acho que são as baterias É as baterias, ó Nossa, tá pesado isso aqui É a parte mais pesada do drone É a bateria, cara Mas se vocês forem dar uma olhada Olha o tamaninho disso Só isso daqui é capaz de colocar aqui dentro do drone, ó Eu acho que é aqui na parte de trás Cadê? Aqui, ó Abre aqui na parada É super compacto, véi Que incrível, ó Só plugar Pronto, fechou Coloca cartão de memória aqui também Dá pra colocar a corrida pra carregar E o drone tá aí, ó Não sei se ele tá funcionando já Se tá com bateria Deixa eu ver Será que ele já levanta a voa aqui? Se eu colocar? O ris Ih, tá acendeu, olha lá, ó Tá acendendo aqui na frente, galera Não sei não Acho que tem que fazer uma sincronia aqui junto com o controle, ó Enfim, depois a gente vê isso aí Que eu não quero voar aqui dentro É que eu não vou a coisa dentro da casa Entendeu? Bom, as baterias deixa aqui de lado também Adorei São três baterias, tá ligado? Vai dar pra gente voar muito com ele E aqui vem uma outra caixona também Que eu vi aqui na caixa Que eu acho que é isso, ó Se liga Ele tem tipo um protetor, galera Pra acho que a gente que é iniciante Conseguir colocar Tipo um, não sei Uma gaiola, uma grade Que vai em volta da hélice, assim Que basicamente protege Caso ele venha bater em uma árvore Ou encostar em alguma coisa, né Que estiver voando, enfim É legal a gente começar com essa proteção aqui, ó Pra evitar que qualquer coisa machuque o nosso drone Então a gente enfia ele aqui dentro Eu acho que é mais ou menos assim, né, ó Tipo uma gaiola, tá vendo? Prende ele lá de alguma forma E aí ele gira com as coisas aqui dentro, a hélice E evita que pegue em qualquer lugar Olha a câmera que fofinha Se liga Isso aqui é um gimbalzinho, ó Ela mexe Olha o tamaninho, cara Doida, né? Ó, ó É tipo um robôzinho Caraca, eu quero muito testar essa paradinha Bom, vamos desmontar ele aqui, ó Deixar ele como ele veio ao mundo, né Pra gente colocar ali dentro da cápsula E eu vou mostrar pra vocês Se liga, galera Olha que parada legal de se ver Ó, eu vi isso aqui na internet Eu fiquei doido, maluco Falei, não, tem que comprar Primeiro de tudo, então A gente encaixa ele dentro desse botão aqui, ó Botão não, na verdade é um... Tá vendo, ó É um conector Como se fosse de iPhone Então liga aqui, ó Em algum lugar aqui Debaixo dele Boa E aí aqui tem tipo um imã Que a gente só encosta aqui na parada, galera Ó, mais ou menos assim Ok Fecha aqui Fecha aqui E agora dá pra gente tapar Aí, beleza Depois que fechar É só ligar isso daqui Numa entrada USB Ou na tomada, tá ligado? E aí Olha só Opa Ó a parada mudando de cor Quer ver? Vou até apagar o luz Fica aí, que tem Se liga só nisso, gente Que legal, véi Acende tudo aqui A volta, tá vendo? Ó, ele fica piscando E quando termina de carregar Ele para Ele fica todo aceso Se eu não me engano Ou ele apaga por 100% Acho que fica todo aceso Talvez até verde Pra demonstrar De que conseguiu carregar O drone todinho Muito, muito, muito fera Porque eu não preciso fazer nada Quando eu chegar De terminar de usar ele na rua E tudo mais É só encaixar ele ali E deixar, galera E quando eu for pegar ele de novo Ele já vai estar carregadinho E pronto Para o próximo voo Irada essa nova aquisição Tô muito feliz Tô doido pra testar Ó o controlinho E vamos aprontar um pouquinho agora Gente, olha só isso aqui, véi Muito da hora Olha o tamaninho disso, véi É muito pequeno Cabe na forma da minha mão Olha só que da hora, ó Uhul Ele tem um sensor Bem embaixo dele Que se você bate bem embaixo Ele sobe sozinho Quer ver, ó Vou puxar de novo Pra vocês verem, ó Aqui, ó Ó Sem fazer nada, ó Mó da hora Ele também faz pirueta E os caramba tudo, ó Ó, já tô aprendendo A mexer nele, ó Muito doido Ele é pequenininho, véi Vai pra todo canto Olha o girão Ele vai cair já Quase que ele bate ali Gente, adorei, sério Principalmente porque ele é muito pequenininho Tá ligado? Tipo assim Vai ser muito prático Pra poder gravar Vídeos agora com drone E tudo mais Fazer uns takes aqui no canal Diferente pra vocês E que inclusive eu hoje Já tava querendo usar Essa camerazinha Que tem aqui bem na frente Olha só Eu acho que ela grava muito bem Só que eu acabei esquecendo Sabe o que? O cartão de memória, cara Faltou isso A única coisinha Mas se vocês olharem aqui Dá pra gente ver O que ele anda gravando Ó, vamos virar ele Pra vocês verem um pouco, ó Ó a gente ali Vamos virar, ó Ó, ó Vamos subir, vamos subir Pra ver como que é, ó Lá em cima no céu Olha isso Olha a altura que ele consegue chegar, galera É muito, 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 muito alto, véi Ó, girando Dá pra ver tudo Ali na frente, ó Aqui, ó Bem aqui É o lago que eu gravo pra vocês, ó E ele consegue ir lá Dá pra gente explorar agora Lá no meio do lago, cara Olha lá o jet ski chegando Tá vendo? É muito da hora Olha lá Tá lá em cima da árvore Vamos ali, vamos ali no lago Pra gente ver Ó, aqui é onde ficam os barcos E tudo mais Ali a galera que vem de caiaque É o lagão Você já conhece, então familiar Eu vou subir o dronezão Pra gente ver de cima Daqui, ó Vamos assistir daqui, ó Como que é Já que eu não trouxe o cartão Vai ter que ser Pelo visorzinho aqui do meu celular Olha só, galera Olha o tamanho desse lago, cara É muito grande Cara, vai muito longe, mano É muito doido Eu tenho medo de perder Por causa do vento Então volta Vamos virar Pra gente conseguir enxergar a gente Ó, olha o nóis lá embaixo Quer ver, ó Olha o nóis ali embaixo Olha o barcão Dá o tchauzão lá, ó Não vai dar pra ver Tá muito pequenininho Vou chegar com ele aqui perto, ó Ó, olha que louco Olha essa cena de filme No meio das árvores Caraca, que doido, véi Ó o nóis ali Tô igual uma criança, pessoal Caraca, véi É muito doido isso Vamos ver Vamos ver se eu consigo gravar o barco, ó Ó o barquinho embora Olha isso, ó Que imagem, show Ó, acompanhando o barco Nossa, ó Ó, tô profissional, fi Acompanhando o barcão Vai bater na árvore quase Muito da hora Muito da hora mesmo E ó, ele vem na minha mão Se eu botar aqui Pra ele poder voltar pra casa Desce aqui, meu filho Vem aqui com o pai Aê Pode vir aqui Pode descer Vem aqui Calma Calma Pode aterrorizar Pode 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 parar Aê, rapaz Foi uma bela de uma decolagem, hein Piloto profissional esse aqui, eu diria Galera Agora eu acho que a qualidade do canal Vai aumentar um pouco mais Vocês sabem como eu ando investindo ultimamente aqui nos vídeos E no conteúdo pra vocês Cada hora uma coisa diferente É câmera, é lente Coisas pra gravar dentro do lago Agora pra gente gravar pelos céus Fazer assim uns takes legais Sério Merece muito o like de cada um que tá assistindo aqui esse vídeo Eu fico muito feliz de estar conseguindo melhorar cada vez mais a qualidade do canal E trazer uma diferença pra vocês, sabe Fazer uma parada diferente Isso me deixa muito orgulhoso do tanto que o canal anda crescendo E aonde a gente tá conseguindo alcançar as coisas, tá ligado Sério, de verdade Fico muito feliz Esse é mais um dos nossos brinquedinhos É meu É de vocês É nosso E eu espero que vocês se divirtam muito com os vídeos dele aqui no canal Hoje infelizmente não deu pra mim poder gravar aqui com o Caetano de memória Porque eu acabei esquecendo Mas ainda vai ter muito vídeo com o drone Tem alguns lugares que a gente já pode explorar por aí com ele Inclusive, você aí que tá assistindo Pode deixar uma ideia de vídeo aí embaixo nos campos de comentário Eu vou adorar ler o que você escreveu E vou deixar até um coraçãozinho Então comenta aí o que vier na sua cabeça Que a gente pode estar fazendo aqui E aproveita se você é novo Tá só de passagem Se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal Porque é vídeo todos os dias E eu agradeço muito pelo seu like mais uma vez, tá bom? Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca Valeu, falou E eu fui! Tchau! 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 Tchau!